Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos fazer mais uma correção das atividades. Combinado? Então, prepare o seu material. Pegue o seu livro, apontador, lápis, borracha, todo o material que você necessita para fazer as correções. Vamos lá? Iniciando a correção das atividades dessa semana. Nós iremos iniciar a correção pelo nosso suplemento de leitura do livro A Chuvarada, da Isabela e Angelina. Foi proposto para vocês responder os questionários do suplemento de leitura. A primeira parte é escrever o nome do aluno, o seu nome, o ano, primeiro ano, A ou B, e o nome da escola, Gonçalves Ledo Fama. O exercício número 1 foi proposto o seguinte. Escreva o nome dos bichinhos miúdos. O primeiro é a formiga, joaninha, borboleta, lesma, grilo, caracol e o tatu bola. Esses foram os bichinhos miúdos que apareceram na história A Chuvarada. Observe se você escreveu cada nome corretamente. Você pode usar a letra bastão ou a letra cursiva. O exercício número 2 era para você desenhar seu bichinho miúdo preferido. Eu desenhei a joaninha. E você? Número 3. Pinte da mesma cor os pingos com palavras com final iguais. Siga o exemplo. Nós temos dó, que rima com toro. O próximo é alto, que rima com salto. Chão, que rima com vão. E bola, que rima com marola. O exercício número 4 era para completar com as palavras abaixo. Acabar, vieira, parar, torneira, jardim e enfim. A primeira frase é a seguinte. Parece que o mundo vai acabar. Que aquela chuva não vai parar. Mas aí o seu, vieira, fecha a torneira e termina, enfim, de agoar o jardim. Então você vai completar com essas seis palavras. Você acertou? Então vamos agora para o número 5. Adivinhe, depois ligue. Encontre e pinte as palavras abaixo. Siga o exemplo. Nós temos aí seis palavras. Chuva, toro, aguaceiro, temporal, tempestade e chuvarada. Você vai encontrar no caça palavras. Então já tem aí a chuva, toro, aguaceiro, temporal, tempestade e chuvarada. Minhoca, essas são as seis palavrinhas que eram para encontrar no caça palavras. Número 7. Desenhe um bichinho diferente para o jardim. Eu escolhi aí a imagem de uma minhoca que também vive no jardim. Escreva o nome desse bichinho. Mi-ho-ca. Agora que já fizemos a correção do nosso suplemento de leitura, nós iremos fazer a correção das atividades de língua portuguesa do livro módulo 1. Então nós iremos corrigir as páginas 45 e 46. Na página 45, nós lemos o texto informativo sobre o peixe-boi. E agora, observando a imagem, vamos ligar a ela o que corresponde às características do peixe-boi. Ele come semente e frutos? Não. De acordo com o texto informativo, não é isso que ele come. Ele come algas, capins aquáticos e outras plantas? Sim. Vive nos rios amazônicos? Sim. Vive no mar? Não, ele não vive no mar. Ainda na página 45, assinale com o X a alternativa que explica por que o peixe-boi é conhecido como o gigante amazônico. Então o peixe-boi, ele é conhecido como o gigante amazônico porque ele mede 2,5 metros de comprimento. Pesa mais de 200 quilogramas e vive nos rios amazônicos. Então essa é a resposta correta. Número 3, da página 46. Leia os textos a seguir. Nós tínhamos dois textos e era para assinalar com um X o texto que assemelha ao que você leu do peixe-boi. Então nós temos aqui o texto do papagaio, que é um texto informativo, que está informando o peso, comprimento, onde vive, o que come e uma curiosidade. Então esse é o texto correto. Número 4. Contorne a imagem do inimigo natural do peixe-boi. Então o inimigo natural do peixe-boi é o ser humano. No nosso livro de caligrafia, foi proposto para a gente realizar as atividades da página 12 e 13. Então agora nós iremos fazer as correções no livro de caligrafia. Na página 12, era para você cobrir os pontilhados e completar a vogal O, maiúscula, cursiva e minúscula, cursiva. O número 2 foi o seguinte. As palavras foram escritas de trás para frente. Escreva-as corretamente. Então a primeira era oceano, a segunda, obrigado e a terceira, obediente. Na página 13, nós tivemos outro desafio, a questão do exercício número 3. Desembaralhe as letras e escreva os nomes das imagens. Então a primeira imagem nós temos óculos, a segunda é a ovelha, Terceira imagem, olho, quarta, onda, quinta imagem, osso e sexta imagem, onça. Observem crianças, o traçado da letra cursiva e também se você escreveu todas as letras corretamente. Ok? Essas foram as correções das atividades de caligrafia. Agora nós iremos fazer a correção das atividades de ciências, na página 159. Nós lemos aí a tirinha do cebolinha, onde o cebolinha está em uma ilha. E ele, né, conversa com a mãe e fala, nossa mãe, outra vez peixe? Todo dia peixe? Mas é o alimento que ele tem no momento, não é verdade? Então, o número 3 está perguntando o seguinte, Nessa tirinha a alimentação de cebolinha é variada? Assinale a resposta correta. Então, não é variada, né? Ele está comendo todos os dias a mesma comida, que é o peixe. Agora, atividades de geografia, página 231. Nós estudamos as regras na escola. Então, nós estudamos o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. Então, olha só. Utilizando uma das palavras a seguir, complete as regras escolares que podem melhorar os ambientes e a convivência na escola. Nós iremos usar a palavra posso e não posso. Letra A. Eu posso esperar a minha vez de falar. B. Eu não posso sair da sala sem autorização da professora. C. Eu não posso jogar papéis no chão. E letra D. Eu posso esperar minha vez na fila, respeitando a vez do colega. E o número 2 foi pedido o seguinte. Para você conversar com o adulto da sua casa e desenhar uma regra que você tem aí na sua casa. O que você faz que pode colaborar no dia a dia, na escola ou em casa? Eu coloquei uma figura que eu posso jogar o lixo na lixeira. Tanto em casa, como na escola e até mesmo na rua. Dando continuidade agora nas correções das atividades de matemática. No seu livro módulo 1, nós iremos corrigir as páginas 105. Vamos observar que nós estudamos sobre os números ordinais. Então, o que foi pedido? Para pintar o desenho do esporte brasileiro que conquistou a medalha de ouro. Então, nós temos aí o salto com vara masculina. Então, é essa imagem que eu coloquei um X, que é para vocês colorirem. Na página 106, era para você observar a cena de chegada em uma corrida. E de acordo com a cena, escrever o nome do menino que está chegando em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar nós temos o Rafael, segundo lugar o Bruno, terceiro lugar o Pedro, quarto lugar o Felipe e o quinto lugar o Arthur. Próximo número, da página 107, foi proposto o seguinte. Escreva os números ordinais em cada espaço ao lado para identificar os outros andares do edifício em que Mariana mora. Então, olha como que ficou. Segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo andar. Agora, continuando na página 107, nós temos aí a dona Centopeia. E é para você completar as bolinhas da Centopeia com os números ordinais que estão faltando. Então, olha como que ficou. Segundo, terceiro, sétimo, nono e décimo. Lendo tudo, fica primeiro, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo lugar. Observe se você acertou, se você colocou a bolinha e o tracinho depois do número, tá bom? Esses são os números ordinais. Na página 108, no exercício número 4, tá pedindo para você numerar as cenas com primeiro, segundo, terceiro e quarto, de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, primeiro, a mamãe e a criança comprou o ingresso para ir ao cinema, segundo, entrou na fila para entrar no cinema, terceiro, assistiu o filme comendo pipoca e o quarto, foi embora. Olha que legal, a mamãe jogando o saquinho da pipoca na lixeira. Ainda na página 108, ouça o poema. Na fila da padaria fica um pai, uma mãe, uma tia, nessa ordem com calmaria, aguardando a dona Maria, a dona da padaria. Letra A. Quantas pessoas estão na fila? Três pessoas. E pela ordem da leitura do poema, quem está em segundo lugar, contorne no texto. É a mamãe. A mamãe está em segundo lugar. Na página 114, nós tivemos outro poema sobre agora noções de tamanho, noções de medida. E esse texto fala sobre grande ou pequeno. Então, afinal, quem é que eu sou? Ou eu sou muito pequeno, ou sou grande até demais. Ora, tenham paciências, deixe-me crescer em paz. Nesse poema, era para você encontrar as palavras grande, pequeno e sublinhar. Então, olha aí aonde estão as palavrinhas que é para você sublinhar. Página 114, número 2. Faça o que se pede. Contorne de vermelho o cachorro grande. Contorne de azul o cachorro do tamanho médio. E marque um X no cachorro pequeno. Agora, na página 115. Uma lanchonete vende suco em copos de três tamanhos diferentes. Contorne de vermelho o copo grande. Contorne de verde o copo médio. E marque com um X o copo pequeno. Número 2. Marque com um X o passarinho que está no galho mais alto. E contorne o passarinho que está no galho mais baixo. Observem aí que nós temos um informativo muito importante. Vamos preservar a natureza. As árvores servem de abrigo para alguns animais. Agora, na próxima página, nós temos aí alguns animais. Então, observe os animais e faça o que se pede. Vamos ver se você acertou. Contorne o animal que tem a cauda mais curta. O animal que tem a cauda mais curta é a tartaruga. Letra B. Contorne o animal que tem o bico mais comprido. É o tucano. Letra C. Contorne o animal que tem orelhas mais compridas e cauda mais curta. É o coelho. Muito bem! Número 4. Pinte de vermelho a fita mais estreita. E de azul a fita mais larga. Você conseguiu colorir bem bonito? Número 5. Agora, na página 117. Leia com o professor. Caminho da vida. No caminho da vida, vai devagar. Passo a passo. Tire as pedras do caminho. Não pare. Não desista. Se você observar, o elefante está confuso. Ele precisa chegar até a floresta. Passando pelo caminho mais largo. Então, o caminho mais largo é o segundo caminho. É esse caminho que ele vai seguir. Exercício número 6. A vovó vai usar o novelo com o fio mais fino para fazer um artesanato em crochê. Pinte o novelo que a vovó vai usar. Então, nós iremos colorir o novelo que está com o fio mais fino, que é o primeiro. Combinado? E agora, ainda na página 118, questão número 7. Ligue o lápis de ponta mais grossa ao traço mais grosso. E ligue o lápis de ponta mais fina ao traço mais fino. Acertou? E aí, como foi a correção de hoje? Espero que você tenha acertado tudo! E a nossa videoaula fica por aqui. Tenha um excelente dia. Um abraço. E até a próxima. Tchau!